Olá, estamos começando mais uma leitura com o clube O Livro Mora em Mim. E é um prazer caminhar com você. Nós vamos estudar Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver. E estamos, assim, muito animadas para essa leitura, que é um livro abençoado. Como que funciona o clube? Tem muita gente chegando agora no clube e eu queria explicar um pouquinho melhor como que funciona. Primeiro de tudo, a leitura é individual. Você vai fazer a leitura na sua casa, com o seu livro. A leitura é sempre individual. Disponibilizo para vocês um cronograma, tá? Em que a gente coloca lá os capítulos a ler a cada semana. Poxa, eu me atrasei um pouquinho. Não tem problema, né? Vai colocando em dia aos poucos, tá? Mas a gente coloca ali para a gente se organizar. Porque vamos disponibilizar alguns materiais para você, para aprofundar essa leitura. Então, todo começo de semana, a gente vai colocar ali quais são os capítulos para se ler daquela semana, relembrando você do cronograma, tá? Vamos, ao final daquela semana, disponibilizar um vídeo também, aprofundando um pouquinho mais a leitura da semana, os capítulos lidos, comentando algumas coisas para que a gente possa fixar melhor essa leitura e aprofundar um pouquinho. Vamos ter, assim, momentos de oração, de orarmos uns pelos outros, umas pelas outras, né? Porque o clube é para mulheres. Então, assim, a gente quer que seja um momento teu com Deus, tá? Não é só uma leitura. É além disso. Também, na sexta-feira, a gente vai ter sempre o Colocando em Prática. Vamos dar uma ideia de uma atividade para você fazer de algo prático, para você realmente trazer mais para a parte prática a leitura que você está fazendo, ok? Bom, tem algumas pessoas que me ajudam no clube. Então, essas pessoas fazem, muitas vezes, colocando em prática, né? Um momento de oração. Então, nós temos algumas outras atividades que essas pessoas colaboram comigo e eu sou muito grata a Deus por essas pessoas que Deus levantou para estarem comigo nesse projeto que eu sei que é do coração de Deus. No final da nossa leitura, nós vamos ter também um encontro, tá? Um encontro online e um encontro presencial para quem é de Curitiba e pode no dia que será o nosso encontro. Então, esse é o momento que daí a gente vai sentar e conversar sobre a leitura. Você vai poder falar um pouquinho como foi a sua experiência. A gente também vai comentar alguns outros aspectos da leitura e vai ser, assim, maravilhoso esse momento de troca mesmo. Então, já marca ali na tua agenda, já está no cronograma. Por favor, marca, se você pode participar do online ou do presencial, tanto faz, mas participe com a gente desse momento que é tão importante e tão gostoso. É uma benção mesmo. O que eu queria pedir para você é que você encarasse a leitura não simplesmente como uma leitura, mas como um momento teu com Deus. Um momento em que você vai se relacionar com Deus através da leitura, através dos ensinamentos da Bíblia, né? Porque esse livro, ele é extremamente bíblico. Ele sempre vai trazer as verdades bíblicas. Então, que seja um momento teu com Deus. Conversa com Deus enquanto você estiver lendo. Fala para Deus o que você está entendendo. O que você acha que você precisa ser transformada. O que Deus está ministrando no teu coração. Vai falando com Ele. Poxa, Deus, eu nunca tinha percebido isso e agora eu estou entendendo. Me ajuda a caminhar dessa maneira. Vai falando com Deus e Deus vai falar com você. Durante a leitura, eu tenho certeza. Não fique também com a visão de uma leitura lá da escola, né? Que você tinha e que, poxa, existe talvez uma interpretação correta. Existe uma única interpretação. A interpretação do professor é sempre a melhor. Não, tenha as suas percepções, se permita olhar para esse texto, grifar, realmente saborear o texto, ler com calma. E vai colocando aquilo que você está percebendo, o que Deus está falando no seu coração. Sem se preocupar se existe uma interpretação superior de tudo aquilo. É uma leitura e é um momento entre você e Deus. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a Joana Weaver, a nossa autora aqui, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre ela. Ela é esposa de pastor. Eles moram, ela e o seu marido moram em Hamilton, Montana, nos Estados Unidos, tá? Seu marido se chama John e ele é pastor em tempo integral nessa cidade, tá? Eles tiveram três filhos, o John Michael, Jessica e Joshua. Sendo que existe uma diferença entre o primeiro, o John Michael, e o Joshua de 17 anos. Então, ela teve o Joshua com 40 anos e existe essa grande diferença de idade entre os seus filhos. Então, um já estava entrando na faculdade, o outro ainda estava nascendo, né? Foi uma surpresa para ela, mas ela disse que, claro, aproveita e entende que é uma benção de Deus e que, obviamente, ama muito todos os seus três filhos. Ele já tem quatro netos também, dos filhos mais velhos, né? Já tem quatro filhos, dois cada um. A Joana, ela vai falar no website dela, em outros materiais que eu estudei, que há 28 anos atrás, ela aprendeu ferramentas de estudo bíblico que ajudaram muito a construir um relacionamento com Deus. E ela começa a falar, né? Ela, então, começou a palestrar sobre esse assunto, encontros de mulheres. E sempre tentando mostrar para as pessoas que é possível ter um relacionamento com Deus. Que Deus não é alguém distante, é alguém que a gente pode conversar, que a gente pode estar aos seus pés. Apesar dela viajar muito e dar palestras e tudo mais, ela disse que o que ela mais ama é ser esposa de pastor e trabalhar na igreja local, né? Como uma voluntária ali, ajudando seu marido. Mas essa é a alegria dela, de amar o povo de Deus, amar e servir o povo de Deus na igreja local. Ela já escreveu alguns livros, tá? O mais famoso dela é esse que a gente vai ler. Mas ela tem também, tendo um espírito como o de Maria, que é como que uma continuação desse livro que nós vamos ler, trazendo algumas questões mais práticas de como a gente pode desenvolver esse coração adorador. E o despertar de Lázaro, tá? Que daí ela vai pegar e falar especificamente sobre Lázaro. E tem mais um que saiu agora, recentemente, até nos Estados Unidos. Não achei tradução ainda aqui para o português, né? E é Embracing Trust, tá? E ainda não achei a sua versão no português. Algumas curiosidades sobre a Joana. Ela ama falar para mulheres, né? Em palestras, encontros e tudo mais. Mas ela e seu marido determinaram que ela iria viajar e ir nesses encontros, né? De oito a dez vezes por ano apenas. Para que ela pudesse estar mais com a sua família e na igreja local também. Ela conta também que ela pulou de paraquedas uma vez. Ela, seu marido e seus dois filhos mais velhos. E de uma maneira muito bonita, ela disse que foi... Deus estava trabalhando no seu coração, que ela precisava ter mais fé e menos medo. E isso foi uma forma, né? De ela colocar a sua confiança ali de uma maneira mais prática em Deus. E também foi uma maneira que quando a sua filha do meio ali se formou no ensino médio, ela disse que então tinha passado tanto tempo dando raízes a eles, que agora naquele momento era o momento de fazê-los voar, de dar asas, né? E foi isso que ela fez de uma maneira simbólica. Uma outra curiosidade em relação a ela é que já há quase duas décadas ela não come açúcar. E ela persiste, disse que ajudou muito e ela continua com essa determinação. Quando perguntaram para ela sobre ser Marta ou Maria, como que ela se enxerga mais, né? Ela disse que ela se vê como uma cristã esquizofrênica. Que ela quer adorar como Maria, mas que a Marta presente no seu interior vive ressurgindo e dominando, né? Tendo controle da situação. Mas que ela se esforça muito, que ela tem assim uma disciplina mesmo para manter o seu tempo com Deus, né? Para que isso seja parte da sua vida. E ela disse que quando isso funciona, quando ela está fazendo, né? Como ela tem se dedicado a ter esse tempo mesmo, a parte da Marta, da vida dela, funciona bem melhor, flui bem melhor. Também houve uma pergunta que eu gostei muito, que ela respondeu, que é o que ela gostaria que seus leitores retirassem dos seus livros, né? Ficassem, guardassem para si dos seus livros. E ela falou que é saber que são amados por Deus, em primeiro lugar, né? Que independente da personalidade, sendo mais como Maria, como Marta, ou até como Lázaro, todos nós somos chamados para sentar aos pés de Jesus e desenvolver esse relacionamento com Ele. Então, essa é a grande mensagem que a Joana traz nos seus escritos, nos seus livros, nos seus podcasts, em tudo que ela faz, é que é possível ter um relacionamento com Deus. Eu acho que a gente vai aprender isso de uma maneira muito tranquila, muito gostosa nesse livro, tá? Bom, sobre o livro, gente, esse livro tem 12 capítulos, tá? Aqui no clube a gente vai ler dois capítulos por semana. Cuidado com essa primeira semana, porque ela é mais curtinha. A gente está começando aí numa quarta-feira, Então, você tem um pouquinho menos de tempo para ler os seus dois capítulos, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Por que que decidimos colocar só dois capítulos por semana? Porque apesar de não serem muitas páginas, as letras são pequenas, o espaçamento é pequeno. E ela traz muita informação, muito conteúdo por capítulo, tá? Então, acho que tem muita coisa para a gente absorver e a gente precisa ir com calma, ler com cuidado, pedindo mesmo que Deus trabalhe no nosso coração. Então, não é uma corrida, tá? Leia com calma, leia devagar, vai anotando, vai pensando, vai refletindo sobre tudo aquilo que você leu. É muito bacana que ela tem, assim, muito embasamento bíblico, né? Então, o livro como um todo tem muito conteúdo e sempre muito embasamento bíblico. Então, não foge em nenhum momento da palavra de Deus. Uma parte que eu acho muito interessante da escrita da Joana é que ela traz muitas histórias, muitos exemplos, mas não só histórias pessoais, né? Mas histórias que ela conhece de outros livros, de outras fontes e ela coloca aqui para exemplificar muitos ensinamentos. E isso é muito bacana porque nos ajuda a fixar melhor e internalizar tudo aquilo que ela está falando para a gente. Vou dizer que acho que ali no capítulo 8 ela vai falar sobre as lições de Lázaro. Eu acho que ela começa a se aprofundar muito em Lázaro e dá uma desviada do caminho dela, que é falar muito mais sobre Marta e Maria, né? Tanto que eu acho que depois ela pega esse gancho e faz o Despertar de Lázaro, que é o outro livro dela. Então, eu acho que esse capítulo ficou uma parte dele ali um pouquinho desfocado do resto do livro, tá? Mas também é abençoador. Eu acho que a gente vai caminhar com esse livro compreendendo que nós precisamos ser muito mais do que fazer. A gente precisa estar em comunhão com Deus. Isso deve ser o centro da nossa vida. Se isso estiver bem, se nós estivermos conectados com Cristo, ouvindo a sua voz, caminhando com Ele no secreto, a parte da Marta da nossa vida vai fluir melhor. As coisas vão caminhar melhor. A gente vai ter mais sucesso naquilo que a gente faz, porque há uma calma, uma paz interior, há algo que está trabalhado lá dentro do nosso coração. Quero dizer que Deus vai falar com você nessa caminhada, né? Esteja preparado, porque Deus vai falar ao seu coração. Esteja atento à voz do Espírito no seu coração, aquela voz que às vezes parece, parece um pensamento ali, né? Muitas vezes é Deus falando com você. Então, esteja atento. Deus vai falar com você nessa caminhada. Lembre-se que sempre haverá muitas distrações. Marta estava distraída. Sempre haverá muitas distrações para te impedir de abrir esse livro e fazer essa leitura, tá? Então, se lembre que você vai ter que escolher fazer essa leitura todos os dias. Vai ser uma escolha todos os dias e às vezes vai ser difícil. Vão ter muitas distrações, mas continue, persevere, mesmo que você tenha atrasado um pouco, continue. Porque tem muita coisa aqui que Deus quer trabalhar na nossa vida, eu tenho certeza, né? Tem trabalhado na minha, já tenho lido e tenho aprendido muito. Eu quero dizer que, ó, Deus abençoe que você tenha uma ótima leitura. Nós vamos nos encontrar mais por aqui, mais vídeos, mais explicações e vai ser uma caminhada fantástica. Comenta sempre lá no Telegram, né? O que você tem achado, sempre que a gente colocar alguma pergunta, o que você tá achando da leitura, o que você achou do capítulo, como tá sendo o clube pra você. Eu espero que seja uma experiência incrível, mas de um caminhar, assim, de se achegar mais próximo de Deus a cada dia. Um beijo e até o próximo vídeo.